Cartão de crédito aprovando rápido e com limite alto. Será que isso é possível? Te digo que sim e vou te mostrar nesse vídeo. Além disso, eu também vou revelar com um bônus outros cartões de crédito com limite alto que estão aprovando rápido e fácil. Lembrando que meu intuito com esse vídeo não é fazer nenhuma recomendação de cartão, tá? O objetivo de todos os vídeos daqui do canal é apenas te manter informado. Só isso. Bom, sem mais delongas, o cartão que está aprovando rápido e com limite alto é o cartão de crédito Digio. Ele é um cartão de crédito sem anuidade e que pode te oferecer um limite inicial bem alto. Eu mesmo fui aceito com limite de R$ 3 mil. E pra você que não conhece o Digio, ele é um banco digital que pertence a Holding, Elopar, que tem como sócios majoritários o Banco Bradesco e o Banco do Brasil. Eles oferecem um cartão de crédito sem anuidade e sem mensalidade. Aceitam mais de 24 milhões de lojas online ou físicas dentro e fora do Brasil. Ou seja, ele é internacional. Ele é um cartão com bandeira Visa e um dos grandes diferenciais desse cartão é que não tem juros rotativo. Ou seja, não tem aqueles juros que vai se acumulando. Com esse cartão você tem acesso ao seu aplicativo, onde você poderá controlar tudo no cartão, como gastos, parcelas a vencer, gerar fatura e por aí vai. Além disso, ele possui programa de pontos na Livelo. Pra quem não sabe, a Livelo é considerada um dos melhores programas de pontos do mercado atualmente. E com a Livelo você pode trocar seus pontos por milhas aéreas. Mas vale lembrar que para participar desse programa da Livelo pelo Digio, você vai ter que pagar um plano. E no site eles explicam como funcionam. E dependendo do seu gasto mensal, pode valer muito a pena participar. Ok, mas quais são os critérios para solicitar o cartão Digio? Ser maior de 18 anos, estar em dia com a Receita Federal, ter nome limpo e não possuir nenhum problema de crédito. Mas em alguns casos, o Digio pode aceitar quem esteja negativado. Porém, é mais difícil. Qual o limite dele? O mínimo que você pode receber de limite do cartão Digio é de 500 reais. Mas, conforme você for usando o cartão de crédito e fazer o pagamento da fatura sem atraso, o valor pode aumentar. Principalmente se você também usar a conta digital Digio, que é uma conta sem anuidade. Mas vale destacar que não é obrigatório abrir uma conta digital Digio. Você poderá solicitar somente o cartão. Vou deixar na descrição um site oficial do Digio para você, caso queira, solicitar ele. E hoje eu vou falar dos outros cartões de crédito que estão aprovando rápido com limite alto. Mas, antes, eu quero te pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para que toda vez que eu postar o conteúdo aqui, você seja avisado. Tá bom? Como prometido, eu vou revelar os outros três cartões de crédito que estão aprovando muito rápido e com limite alto. O primeiro deles é o cartão de crédito do Atacadão. Ele é um cartão internacional, de bandeira Visa ou Mastercard. Ele é aceito em todas as lojas Atacadão. E ele também oferece parcelamento de medicamentos e produtos de beleza em até 10 vezes sem juros nas drogarias Atacadão. E quem tem o cartão Atacadão pode liberar o limite de forma rápida ao apagar a fatura nos caixas da loja Atacadão. Ou escolher entre pagar via Internet Bank, aplicativo do seu banco ou presencialmente em qualquer banco ou casa lotérica. Vale lembrar que esse cartão tem anuidade. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial do cartão Atacadão, caso você queira solicitar o seu. Um outro cartão que eu quero falar é o MOBA. Ele é um cartão de crédito que tem algumas boas vantagens, como o sistema de cashback. Esse cartão é uma parceria entre o MOBA e o Banco Pan. Logo, se você é correntista do Banco Pan, você terá mais chances de ser aprovado com limite alto. Esse cartão tem anuidade de R$15 por mês e com ele você recebe 1% de cashback em todas as compras que fizer nas lojas parceiras. Ou seja, se você comprar um item que custa R$100 com o cartão MOBA, você recebe R$1 de cashback em sua conta MOBA. E quando você acumular R$30 de cashback, você pode transferir esse dinheiro para a sua conta corrente normal. Esse cashback pode chegar até 25% nas compras em estabelecimentos parceiros do cartão MOBA, como C&A, Avon, Centauro, Adidas, AliExpress, Renner, entre outros parceiros. Vou deixar na descrição o site oficial do cartão MOBA. E o último cartão que eu tenho para falar é o cartão Superdigital. A Superdigital é uma fintech vinculada ao Grupo Santander. Esse cartão é da modalidade pré-pago. Ou seja, você só envia para o cartão o valor que vai usar na compra. Essa modalidade de cartão tem um ótimo benefício porque não tem restrição para negativado. E com isso ele é aceito quase que de imediato. O cartão pré-pago conta com vários benefícios para quem quer usar um cartão que não precisa de análise de crédito. Ele é ideal para fazer o controle de gastos. E com o cartão da Superdigital, você poderá usar em qualquer lugar. Já que esse cartão vem com a bandeira Mastercard. Então, se você quer um cartão sem burocracia, que aprova na hora e que pode ter o limite que você quiser, o cartão da Superdigital é uma ótima escolha. Vou deixar o site oficial dele na descrição. E está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal onde eu cito mais alguns cartões que são quase que impossível você ser negado. Sim, é isso mesmo. Basta clicar na tela para você assistir o vídeo e saber quais são esses cartões. Um forte abraço e até mais.